O que vou dar mais aquela dica simples e fácil de sempre família, essa é a de como a gente tá aí, né, desabilitando aí alguns aplicativos da Xiaomi, né, mesmo sem você ter o acesso root, né, e também você mudando isso aqui, ó, que é o navegador padrão, né, da Xiaomi, quando você, esse navegador aqui ele vem padrão, né, que a Xiaomi tem aquela questão lá de versão global, né, e versão do país dele, versão do país dele não tem, né, os aplicativos que a versão global tem, entendeu, então eles tem esse navegador padrão deles aqui, ó, que mesmo na versão global, ele já vem com o navegador padrão e a gente não tem como mudar, por exemplo, aqui, eu cliquei aqui no link, né, eu instalei o Chrome e ele não abre no Chrome, se eu clicar aqui mais, ó, ele não me dá nenhuma opção de abrir outro navegador, eu tenho o Chrome instalado, né, poderia me dar ali a opção de eu tá utilizando o Chrome, mas não tem, né, então eu vou mostrar pra vocês como você tá mudando isso aí, você vai conseguir, né, clicar no link e já abrir no outro navegador que você quer usar, e aqui, ó, se você, geralmente, Xiaomi tem umas configurações e fica oculta, né, então você tem que pesquisar pra você achar no aparelho, eu vou pesquisar aqui, por exemplo, o navegador, né, pra tentar mudar, ele não vai me dar opção, tá vendo, ó, eu vou usar aqui o browser, 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 sei lá, beleza, eu cliquei aqui, ó, tá vendo, ó, navegador padrão, tá marcado ali o que? Me, né, então o navegador deles, não tem como eu mudar, então eu vou mudar isso aqui agora, mostrar pra vocês aqui, ó, você vai mudar, ó, de forma assim, eu vou mostrar também como você tá desinstalando, né, enquanto eu venho aqui, ó, vou baixar esse aplicativo aqui, ó, e vou mostrar a configuração ali de como você tá fazendo pra, cadê, tá certo, aqui tá, e você tá configurando e desabilitando ali aquele navegador ferrado lá, né, beleza, eu venho aqui, vou sair aqui, enquanto tá baixando aqui, vou mostrar aqui, como você tá também, né, desabilitando alguns aplicativos aí sem root, ó, é bom, né, o problema de você ter acesso root no Xiaomi é que, pra você ter acesso root nesse aparelho, você tem que desbloquear o bootloader dele, né, e pra você desbloquear o bootloader, vou clicar aqui no aplicativo, ó, o aplicativo é esse aqui, é pra você desbloquear o bootloader, tem aquela questão, né, vou clicar aqui em remover, ó, tem aquela questão, né, e você desbloquear o bootloader, e deixa bem claro que se você desbloquear o bootloader, vai desabilitar a opção lá de, aqui, clicar aqui, ó, vai desabilitar lá a opção de, de achar seu aparelho, você perder seu aparelho, né, o fim de myphone, vai desativar se você desbloquear o bootloader, né, os caras deixam bem claro isso lá, então é meio brabo, né, aqui bem-estar digital, por exemplo, né, que é, eu desativei, tá vendo, ó, aquele aplicativo padrão, né, que vem no Android aí, no, no Xiaomi, né, então eu tirei, desabilitei, né, através desse aplicativo, então você vai, nem todos você vai conseguir desabilitar, entendeu, mas alguns você consegue, ó, né, alguns aí você consegue, então você usa esse aplicativo e vai desabilitando aí alguns aplicativos que, é, vai desabilitando alguns aplicativos, beleza, não sei se você já baixou aqui, não tá perto ali, né, de, qualquer coisa, eu aperto o pause aqui pra não demorar muito, eu vou apertar a pause aqui, ele tá finalizando aqui, eu esqueci aqui de mostrar o, o nome, né, do aplicativo pra você tá usando, é esse aqui, ó, cadê, é o system, calma aí, calma aí, o aplicativo é esse aqui, ó, geralmente ele mostra rápido aqui, pronto, o nome do aplicativo é esse, aí você vai baixar ele, tem outros aqui também que você pode tá testando aqui também, ó, você usa ele, baixa ele, e já fui, você vai tá desabilitando alguns aplicativos aí, né, padrão aí que já vem no aparelho, bem simples a dica, deixa aqui, cadê, deixa eu ver se já baixou aqui, pronto, baixou, tá instalando, aqui no meu caso, no acessio 1000 já vai mostrar a opção, né, que geralmente ele mostra a opção para eu, ele, quando você clicar nele aqui no aplicativo, ó, ele vai pedir pra você, eu vou abrir aqui, ó, ele vai pedir pra você escolher um navegador padrão, né, no meu caso não mostrou aqui porque eu já, já fiz essa configuração, entendeu, mas no seu caso ele vai pedir pra você escolher o navegador padrão, você vai, escolhe o navegador que você baixou, se você baixou o Chrome, ou você baixou outro, né, ou você quer usar esse aqui, que nesse navegador aqui tem como você usar as extensões, né, e você escolhe o navegador padrão e já era, quando você clicar no link, eu vou até mostrar aqui pra vocês, ó, deixa eu voltar aqui, ó, cadê, aqui, deixa eu voltar, aqui, por exemplo, ó, eu vou clicar aqui, ó, cliquei, tá vendo, ó, tá desabilitado, ó, o navegador, ó, já desabilitou, tá vendo, mas no meu caso desabilitou porque eu já, já tinha configurado, né, pra desabilitar através daquele aplicativo, escolhe o navegador padrão, beleza, eu volto aqui agora, ó, cadê o Telegram que eu tava usando aqui, vou clicar no Telegram, ó, clicar mais, tá vendo, aquele me deu agora mais opções, ó, eu posso escolher o Chrome, já era, tá vendo, ó, bem simples de fazer, segue a dica, passa a passo aqui da série, aqui você pode, ó, vou desmarcar aqui, você pode escolher, vem aqui, escolhe o Chrome, né, você deixa até aquela opção aqui, ó, não perguntar mais, pronto, escolhi o Chrome, já era, já fui, entendeu, então, cega a dica, passa a fazer aqui da série, fé em Deus e vai.